Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a gente estamos no preparativo para o dia do consumidor. Vai ser uma ação que aconteceu do dia 14 ao dia 17 aqui na papelaria, então estamos na missão conferir estoque, selecionar produtos. Então assim, tá atividade intensa, a Lara tá conferindo estoque, as minhas estão lá em cima gravando Reels, bolinha, já gravei vídeo aqui da Pentel, no vídeo extra que saiu, enfim, vou dar um giro nas novidades aqui do site pra vocês, porque tem chegado muita coisa linda por aqui e é sempre bom mostrar, né? Pra quem acompanha o vídeo de pedidos dos clientes, fofocando pedidos alheios, viu que chegou essa reposição aqui maravilhosa. Simplesmente essa daqui é uma das minhas canetas preferidas e ela tem, eu acho, o melhor custo-benefício aqui da papelaria. Ela é muito, muito, muito maravilhosa de boa e a preta tava esgotada há muito tempo e a gente só conseguiu a reposição da preta assim, no conjuntinho com três. Então quem quiser garantir a preta e experimentar essa caneta que eu amo, já acessa o site e garanta. Essa outra caneta aqui também tem saído muito e é tudo da Molin, gente, a caneta da Molin é muito boa. Essa aqui é uma caneta roller, então ela tem uma tinta líquida, uma pontinha bem fininha, esferográfica. É fininha, ela não arranha, tá? Ela desliza super bem e tem uma secagem muito rápida também. Ela é excelente. Estamos usando, todo mundo aqui da equipe tem uma e tá todo mundo usando muito. E outra caneta que tem saído muito por aqui que a gente recebeu reposição é essa roller aqui também, da Molin. Essa aqui é uma caneta em gel maravilhosa, retrátil, ó. Gente, que caneta gostosa de escrever, tá? Aqui no porta lápis a gente deixa aqui na frente os produtos que mais saem, né? Fica aqui onde a gente chama de quitandinha. Os produtos que mais saem a gente já deixa aqui pra facilitar a conferência, não, a separação dos pedidos. Então eu vou fazer a reposição aqui dessa caneta no porta lápis. Olha aqui um spoiler do nosso dia do consumidor. Teremos marca-textos da Stettler. Não sei ainda os descontos, mas eles vão entrar. E aí Lara tá aqui conferindo pedido. Feliz da vida, Lara? É a parte que ela mais odeia, conferir pedido, meu Deus. Lara, você tá bem? Tô ótima. Você tá muito cansada, Lara? Tô cansada, né? Tudo bem. Porque se não fizer isso, dá problema depois. Dá problema depois. Ai, Carol que sofre, né, Carol? Mas aí é problema dela. Tem meu problema no mundo. Cada um. Tem dois problemas no mundo, né? Meu Deus. É isso, né, Carol? Tem dois problemas, o meu e o seu. Cada um resolve. Voltando, outro produtinho que chegou e começou a sair muito bem. A gente já tá no segundo potinho. São esses lápis lindos da linha Love da Molinho. Olha só, eles têm uma borrachinha na tampa. E olha como é que fica lindo no porta lápis, gente. A gente fala sério. Isso aqui é muito lindo. E ele faz parzinho com ninguém mais, ninguém menos do que essas canetas, ó. Tá vendo? Que coisa mais perfeita que é. Olha, pra quem gosta de tudo combinadinho. Olha, meu Deus do céu, gente. Eu não aguento. A Molinho arrasa demais. Eu sou fã. Essas canetas esferográficas aqui da Molinho são muito gostosas, tá? Eu tenho algumas na minha mesa. Eu tenho a grid. Eu tenho exatamente essa, porque eu me apaixonei por essa estampa também. Eu tenho umas que a gente já deu de brinde, que é a camuflagem e tal. Enfim, vale muito a pena também uma canetinha esferográfica. Essa aqui da Molinho, que são lindas. E esses lápis com borracha têm saído muito por aqui. Principalmente nos pedidos do site. E é isso. A gente recebeu reposição desses lápis. Que você pode usar como marca-texto também. É um lápis multicolorido, ó. Que você pode usar ele também como marca-texto. E recebemos essa novidade aqui. Que são já marca-textos da Tris em formato de lápis, ó. E o bom disso aqui, gente, primeiro que é ecológico. E em segundo lugar é que não mancha o verso. Porque ele não é a base de água. Então não vai manchar o verso. Perfeito, né? Um produto que sai muito, que eu vou até tirar aqui da caixinha e já jogar isso aqui fora. É esse corretivo em fita aqui. Cara, ele sai muito, principalmente o ursinho rosa. Olha só. Só tem um ursinho rosa aqui. E aqui também, só os pandinhos. E ele sai demais, demais, demais. E é isso, gente. Ele é tão fofinho e tem 5 metros de fita. 6 metros de fita, na verdade, ó. 5 milímetros e 6 metros de fita. É muita fita corretiva pra você aqui. Outra fitinha corretiva que a gente já deixa aqui nesse espacinho aqui. Que é os espacinhos mais vendidos. Pra facilitar, né? Na hora de separar o pedido. Se você não precisar andar o estoque inteiro. Então o que sai muito é essa fitinha corretiva aqui em formato de patinha. Ó. Fofíssima. Não sei quantos metros de fita vem aqui. Mas no site tem as informações certinhas. Chegou a reposição dessa coisa fofa. Que é essa colinha em bastão. Em formato de nuvenzinha. Já pensou você deixar isso aqui? Em cima da sua mesa, gente? Enfeitando. Que coisa mais linda. É uma fofura. É a tampa mesmo, ó. A nuvenzinha aqui, ó. É a própria tampinha da cola. Perfeita, né? E aí, outro produto que sai muito, já que eu estou aqui, é essa colinha aqui da linha Rappi. A gente já até desceu outra caixinha pra cá. Que é uma colinha em gel. Bem bonitinha, assim, ó. Fofinha. Da linha Rappi da Tilibra. Chegou a reposição dessa caneta de snace. A gente recebeu 12 unidades. Só temos 5 aqui. A gente ainda não separou os pedidos acumulados do clube. Então, é capaz de ter menos ainda. E, ó. Lindo. Vem nessa caixa holográfica. Toda prateada com os detalhes aqui do Mickey. Isso aqui é um capricho demais, gente. É muito linda. E aproveitando que eu estou mostrando essas canetas aqui da Molin, vou mostrar mais. Mas antes, ó. Essa caneta aqui também, que é a caneta apagável da Tris. Colorida. Linda. Também vocês podem ver que está saindo muito. Porque é como é que está a caixinha dela. A Molin sempre lança essas canetas na caixinha. E tem essa minizinha, gente. Que é uma coisa linda de viver. Espera aí que eu vou mostrar. Primeiro, né. Que ela já vem naquela caixinha. Aqui está escrito, ó. I'm unstoppable. Não sei se vocês vão conseguir ler. Ó. I'm unstoppable. Linda. Olha só. Cabe na palma da minha mão. Super fofa. Ela é assim, ó. No sistema rotativo retrátil. Então você gira. E a pontinha sai. E ela fica ótima, sabe onde? No Intelligine. Você colocar ali grudadinha no Intelligine. Ela fica linda. E cabe na bolsa, né. Super prática. Além de ser linda and maravilhosa and rosa. Temos também essa daqui da Molin, ó. Que já vem na caixinha. Que eu acho super presenteável, sabe. Você pega essa caneta nessa caixinha. Já é um baita de um presente. Principalmente para quem ama papelaria. Ó. Temos essa daqui também da Molin. Linda. Que tem já uns cristalzinhos. E um chaveirinho aqui de florzinha. Tô tentando virar ele para mostrar. Mas não consegui. Tem essas aqui da BRW também. Que tem um tricinho ótimo, né. Como vocês sabem. BRW, ó. Com o coraçãozinho. Vem duas. E essa daqui também é da BRW. E essa aqui também é da BRW. Olha só. Uma rosê pura e outra cheia de glitter maravilhosa. E também vem nessa caixinha, sabe. Eu acho assim. Um baita de um presente. Ó. Uma é azul e a outra é preta. Essa daqui eu tenho ela. E ela fica no meu carro. A nova coleção da Cícero. Que já rendeu por aqui. Vídeo no YouTube. Nós temos buraquinhos vazios por aqui. E tá fazendo a cabeça dos clientes. Olha que coisa mais linda. Os assinantes do clube vão receber o meu pequeno Cícero nessa estampa. Que é um item exclusivo. Cícero produziu especialmente pra gente. Pra essa parceria. E os assinantes do clube vão receber. Maravilhoso, né. Tô muito empolgada com esse clubinho Noite Estrelada. E esse aqui é da coleção Trama também. Olha só. Lindíssima. Chegou reposição de compactormentos. E ó. Já tem um monte de aberto aqui. Porque a gente ainda não teve tempo de gravar. Chegou ali Pentel, né. Que as meninas deixaram uma caixinha de cada pra eu gravar. Ficou. A gente ainda não guardou. E Mentos já tem um monte de caixa aberta aqui. Que já está saindo. Que a gente ainda não guardou. Porque essa ação do dia do consumidor. Tá tomando o nosso tempo, né. Então prioridades. Depois a gente guarda. E aí ó. Temos aqui. As canetinhas. Hidrocores. Lindas. Em tonzinho pastel. Uma paleta de cor linda. E essa colega Mentos tá perfeita. Temos aqui. As canetas. Azuis. Que é aquela compactor normal. Sabe? A 07. Só que no corpinho de Mentos. Que eu acho incrível. E também tem as Jet Lux. Sabe? Mas que também no corpinho de Mentos. Linda. E a caneta da compactor é muito boa, né gente. E temos o marca texto aqui. Ó. O marca texto. E pra quem tá de olho. Nas novidades do site. Viu que chegaram outras coisas da compactor também. Ah tá. As canetas basiquinhas da compactor, né. Que vocês já conhecem. Vou só mostrar aqui. Porque aquele item tem que ter, né. Esse aqui. E pra quem tá de olho no nosso site. Viu que chegou essa fita corretiva aqui, ó. A fita retoque. Ó. Várias cores. Que lindas que elas são. Tem amarela. Azul. Super combina com a collab Mentos. Inclusive, ó. Na paletinha. Cadê? Eu guardei? Guardei. Tá. Mas ó. Super combina na paletinha. Linda, né. Só que aí, gente. Tem um detalhe que eu acabei de ver. Que eu não tinha visto. 12 metros de fita corretiva. Isso aqui é pra usar. Muito. Fala sério, hein. 12 metros de fita. É muita fita. Outro produtinho que está voando do estoque. É esse conjunto aqui. De marca texto. Com pontinha fine. A ponta é tipo emote. E aí tem esse conjunto pastel. E esse conjunto neon. Eu mostro muito nos pedidos aqui do site. Muita gente comprando e garantindo. E tem pen test por aqui também, tá? É só olhar aqui uns vídeos pra trás. Que tem pen test desse produtinho aqui. Pra vocês tirarem as dúvidas de vocês. Quanto as cores, ó. Pontinha chanfrada de um lado. E do outro lado, ultra fina. É realmente tipo a Emote. Outro produtinho também que sai muito por aqui. É esse aqui da Eagle. Que é o marca texto. Em fita. Ótimo pra quem não quer estragar livro, né? Porque tem gente que não grifa livro. Eu grifo. Mas tem gente que não grifa. Então esse aqui você cola por cima e você não vai estragar o seu livro. Ah, e outra. Pra combinar, já temos aqui o quê? Esse conjunto de Mildliner. Gente, Mildliner. Foi um verdadeiro fenômeno aqui na papelaria, né? A gente vendeu, 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 vendeu. E agora a gente só tem mais essas seis unidades mesmo aqui em estoque desse conjuntinho aqui de Mildliner e algumas cores avulsas também. Mas o estoque de Mildliner é só esse aqui e não teremos mais reposição. Então aproveitem. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um girinho de novidades mais vendidos, de produtinhos aqui no site. Pra variar um pouquinho o Fofocando Pedidos. Mas prometo voltar com eles em breve. Beijos e até amanhã.